Começou agora o Globo Esporte Boa noite Léo, muito boa noite Isso aí, comece o Globo Esporte, as notícias Bota fogo Boa noite com a explicação Verdade, verdade Mas com a olinda é pegador internacional E o Placu amanhã Léo? Certo E a seleção ontem não? Brasil e Costa Rica? E terça-feira contra o México? Vai ter mudança no time? Terça-feira, Brasil e México? Amistoso, amistoso no Brasil e México, terça-feira? Vai ter dois a um Brasil Certo Léo E agora você vai entrevistar o Mauro Galvão Começa com o Mauro Galvão, o valor da carreira dele Chama o Mauro Galvão aí Léo Estou ocupado, vai com ele, vai com ele Seu apresentador Mauro Galvão Entrevista o 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 Mauro Galvão Alonso Queira Eu acredito nesse lento, claro, Messi. Eu acredito nesse lento. Eu acredito nesse lento. Eu não vou falar. Eu ganho a tocar. Tem relação a... Eu não vou falar. Acho que eu acho que eu vou. É. Mas aí, Léo, falamos que a carreira do Mauro Galvão teve momentos importantes no Botafogo, no Vasco da Gama, no Grêmio. Pergunta pra ele que é o momento mais marcante da carreira dele. Você foi pelo Botafogo. A década de oitenta, a hora da seleção brasileira. O Mauro Galvão, ele esteve a passar em situação brasileira. Teve. O ano de oitenta e oito, qual a melhor jogadora do estresse brasileira? Na Copa de 90? Na Copa de 90 na... Não, vai estar em oitenta e dois na Espanha. Não, o Mauro Galvão foi em oitenta e seis de noventa na Copa do Mundo. Mas, Léo, Léo, fala com ele aí. Pergunta pra ele sobre o título dos oitenta e nove. Léo, pergunta pro Mauro Galvão sobre o campeonato do Caraca dos oitenta e nove, porque ele foi campeão pelo Botafogo. Fala com ele, fala com ele, Léo. Fala com ele do campeonato do Caraca dos oitenta e nove. Você lembra do campeonato do Caraca dos oitenta e nove? Léo, 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 léo. Foi um ano maravilhoso. Foi um ano maravilhoso. Foi um ano maravilhoso. Foi um ano chamado chamado do Caraca dos oitenta e nove. Ganhamos a tribula do Canelo, do Marcelo, do Maurício E foi muito importante, antes de participar daquele evento Tirou o Copacu da fila de 20 anos Verdade Mas aí, pergunta pro Mauro Mauleu Se a torcida retribuiu, retribuiu, retribuiu até hoje Aquela vitória no campeonato de 89 Pergunta pro Mauro Mauleu Retribuiu até a torcida Pergunta depois Você acha que o filme roubou melhor ou você acha que a torcida ajudou naquela vitória? Então, naquela época você joga da puta, mais do nada, você joga da puta E cada puta, mais do nada, você joga da puta E cada puta, mais do nada, você joga da puta E foi gratificante como está aquele tipo Pode falar, continua, continua Quero mais do nada, mas do nada, você joga da puta Eu não sei o que é, você joga da puta Mas do nada, eu acho que ele já colocou na minha carreira Eu tive uma carreira muito boa na minha carreira Eu acho que o meu, 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 eu acho que o meu primeiro A parte mais da gente aqui eu vou colocar o primeiro de rosto, eu vou colocar o primeiro de rosto. Se eu acho que a gente vai ficar no primeiro de rosto, senão eu não tenho aqui a gente vai ficar no primeiro. Eu acho que o primeiro de rosto pode ter vários efeitos, mas eu acho que o primeiro de rosto pode ter vários efeitos. Esse aqui não tava tão preparado assim pra subir o baixo, eu acho que tava um pouco de sorte. É, um pouco de sorte também, e o Aninha tá hoje lá, né? Acho que eu tava com um momento muito pesado, mas eu lembro do barco fazer um momento mesmo. Não é o Aninha pra dar parte aí. Já pra fazer? 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 Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Barra Galvão, arrebentou o Barra Galvão na entrevista, arrebentou, eles são o novo esporte tão especial de hoje.